Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é a Paulo Ravi do site marracloud.com.br Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou lhe apresentar os nossos planos de MK Out nas nuvens Isso mesmo galera, temos aqui o plano de MK, o plano MK Out 64 bits, plano MH1 Esse plano pessoal, ele está custando apenas R$ 59,90 mensal, certo? É um plano com integração totalmente grátis, é um plano que tem 100 MB de velocidade de banda Tem 1 TB de tráfego, 1 TB, não é GB, não é 500 GB, 100 GB não É 1 TB e ele tem 20 GB de HD SSD ou você pode optar por 125 GB de HD SATA E aí você vai ter que escrever um ticket pedindo a instalação do 125 GB Você pode fazer esse pedido logo após realizar a compra Porque por padrão a gente instala o plano de 20 GB SSD 1 GB de memória RAM E você querendo fazer a contratação do plano Basta clicar aqui em contratar E você vai ter aqui essas opções Na opção de pagamento mensal pessoal Fica aí R$ 59,90 Opção trimestral, você vê aí que caiu bastante Você ia pagar em torno de R$ 180,00 Se você fosse pagar todo mês Em 3 meses você vai pagar só R$ 139,00 Vai ter uma economia aí de R$ 40,00 Em pagamento semestral, que é o pagamento de 6 em 6 meses Você vai pagar apenas R$ 255,00 Ou se você quiser optar por um plano anual Você pode pagar aí R$ 469,90 Tá ok? Vamos voltar lá Voltamos pra página do site E esse plano aqui pessoal de 32 bits É a mesma coisa do plano aqui ó Esse mesmo plano Porém, o sistema que é instalado é o de 32 bits Então não muda nada Agora tem esse plano aqui ó O plano com 1512 de memória Com 10 GB de HD SATA Ou 125 GB Perdão 10 GB de HD SSD Ou 125 GB de HD SATA 500 GB de limite de tráfego E 100 MB de velocidade de banda Você vai pagar aí mensalmente R$ 49,00 Porém, nesse plano a gente só tem a opção trimestral de R$ 110,00 Tá beleza? Então pessoal Se você for realizar a compra Não precisa preencher nem isso nem isso Clique em continuar Clicando em continuar aqui ó Você vai preencher nome completo CPF, e-mail, e-mail alternativo Senha, confirmar senha Frase de segurança CEP, endereço Prestem todos os dados Você vai fazer a compra A partir do momento que você faz a compra A gente vai A partir do pagamento confirmado Vamos fazer o envio dos dados para a integração Porque nesse plano aqui Eu não mostrei para vocês Mas nesse plano aqui ó Deixa eu voltar aqui Esse plano aqui de R$ 49,90 Ele não é Não tem integração grátis Ou seja Você só vai receber o tutorial Mas o tutorial São Não é pouca coisa não Só muita coisa Tutorial vale a pena Tutorial aqui de integração Como vocês podem ver aqui Só quem é cadastrado Quem faz aí a compra conosco Que a gente passa a senha Para ter acesso ao vídeo Tem também aí ó Configuração de hotspot VPUA Integração do code com Gerencianet Que todos esses Esses tutoriais aqui A gente faz No plano Nesse plano aqui ó R$ 59,90 Beleza Deixa só Eu frisar mais alguma coisinha aqui Caso você escolha Por um pagamento trimestral No plano No pagamento trimestral A gente não Faz a instalação gratuita Nem semestral Nem anual Apenas no plano mensal Ok Certo pessoal Agora Você que quer testar O nosso sistema Quer ver como é que funciona Clica em teste grátis Clicando em teste grátis Você vai vir aqui no link demo Que é o link de demonstração Vai colocar aí teste E sem a teste E vai logar Vocês podem notar aqui Que algumas funções Foram retiradas Porque Não podia estar Como é que se diz Elas não poderiam Estar aqui Certo Porque se tivesse Ia acabar Que algum Engraçadinho Entrar E bloquear Algumas funções Ia ficar muito ruim Para vocês Estar tendo acesso Beleza Tem tudo aqui Que vocês podem ver Pode estar conferindo Suporte central Hot site Relatórios Relatório SIS Financeiro por cliente Faturamento mensal Conexões de acesso E Tem uma coisa muito legal Que eu ia falar Para vocês aqui Eu também vou Estar criando aí Um sistema de SMS No próprio MKout De quem comprar Certo Quem comprar MKout comigo Já vai receber Um sistema de SMS Onde você vai poder Estar cadastrando O seu servidor De SMS E os seus clientes Do seu provedor Vai estar recebendo Mensagem de Atraso Cinco dias Para vencer Bloqueio E Avisos Avisos em massa SMS E muito mais Então pessoal Se você também Quiser me adicionar No WhatsApp Fique atento A seguinte coisa Esse aqui pessoal Eu não tenho WhatsApp Desse número aqui Esse número é vivo Certo Eu não tenho WhatsApp O meu e-mail É Apolo Se você quiser Me adicionar No WhatsApp O meu contato Eu vou deixar Na descrição Desse vídeo Certo O meu contato Dá claro Vou deixar Na descrição Do vídeo E você pode Estar adicionando No WhatsApp Valeu pessoal Esse é mais um vídeo Do site Marracloud.com.br Fiquem com Deus Um ótimo final de semana Tchau Tchau